Olá! Neste vídeo vamos falar no dia em que Fátima Gu desmascara a mocadeza e dá uma surra nela. Mas antes do vídeo, se você gosta de assistir Fátima Gu, se inscreva no canal, ative o sininho e clica no joinha, porque assim você irá receber outros vídeos sobre Fátima Gu. Vamos ao vídeo! Fátima Gu descobre todas as armações de mocadeza e acaba perdoando a mocadeza, porque a mocadeza diz que fez tudo pelo bem da Fátima Gu. E Fátima Gu está triste depois que descobre que Mustafá morreu. O Kerim entrega uma carta que chegou para Fátima Gu do Mustafá. Fátima Gu lê a carta e chora. Fátima Gu e Kerim estão conversando e a Fátima Gu diz que o Mustafá sempre fugiu, sempre escolheu o caminho mais fácil. Dessa vez ele não pensou nem no filho. E o Kerim diz que não é uma coisa que uma pessoa são faz, né? Ele atirou em mim, raptou você. Será que ele nunca pensou que poderia ser preso? Ele estava obcecado em separar a gente, Fátima Gu. Ele só pensava nisso. Eu sei que ele fez muita coisa errada para conseguir isso, para te convencer. Ele escreveu cartas para você todos os dias. E a Fátima Gu diz ele, me escreveu todos os dias? E o Kerim diz sim. Eu sei que você não leu nenhuma delas. Fátima Gu diz como nenhuma delas. Eu só recebi duas cartas. Kerim, uma eu rasguei sem ler. A outra foi lida porque sua mãe falou para mim ler. E depois eu também rasguei. Kerim fica incomodado. E a Fátima Gu diz, Kerim. Como assim todos os dias? Fala para mim. E o Kerim diz, tudo bem. Eu não falei nada por você ter guardado as cartas. Vai ver, você não conseguiu jogar fora. Fátima Gu diz, eu não fiz isso. Eu não guardei nenhuma carta. Kerim diz, eu vi com os meus próprios olhos. E a Fátima Gu diz, do que você está falando? Onde você viu essas cartas? Kerim diz, estava embaixo da sua cama. Fátima Gu, chocada. Diz, o que? Embaixo da minha cama. Por acaso você sonhou? Está louco? Kerim diz no dia que suas coisas chegaram, Fátima Gu. A sua cunhada falou para mim guardar as suas coisas embaixo da cama. E eu encontrei todas as cartas que ele escreveu para você. Elas estavam abertas. É normal. Vai ver, você quis saber o que ele tinha escrito. E a Fátima Gu diz, não. Eu não guardei carta em lugar nenhum. Eu não estou sabendo nada disso. Kerim diz, calma, Fátima Gu. Eu não falei nada demais. E a Fátima Gu diz, não interessa o que você falou, não. Eu só disse que eu não sei de carta nenhuma. Kerim diz, eu vi. Eu vi as cartas. E a Fátima Gu diz, foi por isso que você viajou? Hein? E bem na hora, Mocadez. Todos estão chegando ali para fazer uma visitinha para a Fátima Gu e para o Kerim. E o Kerim diz, se você não guardou aquelas cartas lá, quem guardou as cartas lá? E a Fátima Gu diz, está na cara, quem foi, né? Mas me diz, esse foi o motivo para você ter ido viajar? E nisso, Mocadez está quase chegando ali. Diz, olha, olha gente, eles estão brigando. Vamos rápido, vai. Enquanto Fátima Gu diz, foi por isso que você viajou? Por causa das cartas, é isso? E o Kerim diz, sim, eu achei que... E nisso, Mocadez se aproxima ali da Fátima Gu. Fátima Gu olha com ódio para a Mocadez, com muita raiva. Fátima Gu vai para cima da Mocadez e diz, só desgraçada, que tipo de pessoa que você é? Fátima Gu se gruda nos cabelos da Mocadez e puxa o cabelo e dá uns tapas, chacoalha a Mocadez. E a Mocadez, você está louca? E a Fátima Gu diz, sua miserável, desgraçada, o que você quer de mim, sua desgraçada, hein? Qual o seu problema? Por que você escondeu as cartas? Por que você guardou as cartas embaixo da cama, hein? Foi por querer inventar, foi isso, né? Por que você fez isso comigo, sua desgraçada, mentirosa? Fátima Gu avança de novo na Mocadez, puxa o cabelo, chacoalha da tapa. Fátima Gu está furiosa, com muito ódio. E a Mocadez diz, você fica louca, ficou louca, foi. Fátima Gu, gospe na cara da Mocadez. E a Mocadez diz, você está louca? É isso? Fátima Gu diz, você não presta, Mocadez? E a Mocadez diz, ah, vou me culpar isso. E a Fátima Gu diz, eu não quero ver sua cara nunca mais. Cala a boca, você é minha inimiga, agora eu te odeio. Nunca mais eu quero te ver. E a Mocadez diz, é, agora que casa está toda metidinha, eu sabia que você ia fazer isso. E a Fátima Gu diz, você ainda está falando, sua desgraçada, é isso? É isso? Mocadez diz, Rami, se você aceita que a sua irmã me trata assim, você nunca mais vai ver seus filhos. Mocadez ameaça, Rami, sai. E a Fátima Gu diz, pro irmão dela, que ela ama ele, mas que nunca mais quer a Mocadez na casa dela. E o Rami diz que entende. A Fátima Gu, Fátima Gu chora. O que vocês acharam, gente, da surra que a Fátima Gu deu na chata da Mocadez? Escreva nos comentários, muito obrigada e fiquem com Deus. Fátima Gu, Fátima Gu chora. Legenda Adriana Zanotto